Opa Jorge, eu não vou deixar o padre Jorge na chuva então, vamos ver que ele é um pouquinho, se ele não vai, só amanhã ele amanhã se grifado né? Vocês estão confortados embaixo do guarda-chuva aí? Eu vou pedir pra vocês fecharem os olhos só, 10 segundos, pode ser? 10, eu vou contar até 3, vocês fecham os olhos, quem tem labirintite segura no ombro de alguém pra não cair aí, mas ninguém tem graças a Deus, tá bom? Então, segura e vai fechar, 1, 2, 3, fecha seus olhos, porque vai entrar alguém aqui por esse palco aí fora, o padre Jorge vai apresentar, fecha os olhos, tem o olho aberto aí, e ele vai apresentar, quando eu pedir pra abrir, você vai abrir os seus olhos e vai dar uma sal de palmas pra esse alguém, mas segura e fechado, esse alguém tá chegando. Erga o padre Jorge, aí, abre os seus olhos e acolha essa pessoa, pode ser mais bonito, aí, se o senhor quiser levar um pouquinho de chuva, até é boa com o senhor outra chuva, mas se quiser ficar aqui, eu respeito, ele quer, ele é corajoso, viu? Coragem é uma virtude de nós, sacerdotes, né, padre? Mesmo quando a gente não pode, a gente vai. Eu acho que é aí nesse meio, não? É lá. Já se resolveu. Já voltou, já, tá vendo? Foi rapidinho. Isso, padre Jorge, é que mais...